Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão me acompanhar fazendo almoço aqui. Hoje os meus pais estão vindo almoçar aqui em casa, então vocês vão acompanhar aqui, tá? Como é o processo que eu tô fazendo. Vocês já sabem que aqui a comidinha é simples, porque não adianta empetecar que ninguém come, então é comida simples, básica do dia a dia, tá? Arroz, feijão, carne, legumes, salada, enfim. Então vou trazer vocês comigo pra acompanhar tudo que eu vou fazer hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query Aqui o bolinho, ó, eu poderia ter servido naquela forma? Poderia, mas olha como é que fica bonito. Se a gente faz, né, uma apresentação melhorzinha. Olha isso, tá bem mais apetitoso assim do que se eu colocasse a forma aqui. Aqui coloquei uma batatinha, chips. Aqui morangos, ali torradinha. Aqui prestígio, que todo mundo ama. Aqui tem iogurte. É o que eu bebo, então é o zero lactose, né, de coco. Requeijão, manteiga, adoçante, açúcar, café. E depois eu também vou colocar ali o refri e o suco, tá? Tô esperando eles chegarem. Se eu tirar da geladeira agora, vai esquentar. E ficou assim nossa mesinha. Aqui eu coloquei, né, o meu jogo lindo, que eu amo, vocês sabem. Que é da Porto Brasil. Olha que lindo, gente, pratinho de sobremesa. E aqui, ó, a xícara. Olha que graça que é esse pratinho de baixo. Estou completamente apaixonada nele. E aqui, né, o garfinho pro bolo e a colherzinha pra mexer o café, enfim. E o copo eu coloquei esse daqui mesmo. Que eu achei ele mais delicadinho aqui pro momento. Tirei as taças, né? Deixei só os copos mesmo. Vocês viram, gente, como que um bolinho pronto dá um charme na mesa? Sempre que eu faço compra de mercado, eu mostro pra vocês, né, que eu compro esses bolinhos prontos e deixo aqui pra momento de emergência. Tipo hoje. E olha que bonitinho que ficou aqui. Não, achei, ó, é o que tá dando todo charme, né? Inclusive, essa toalha aqui, quem fez pra mim foi minha mãe também. Tá, gente? Olha que bonita. Linda, uma das minhas favoritas. Minha cor favorita, né? Gente, olha a minha unha. Tavam todas lindas, perfeitas, né? Aí nós fomos mexer ali, ó, no quintal. Olha isso. Quebrou no talo. Ai, que nervo! Todas enormes. E essa aqui quebrou no talo. Ai, que ódio. Enfim, tava falando da toalha, né? Linda, né, gente? Rosa, rosa bebê. Tipo um rosê lá. Tipo essa corzinha. Minha cor favorita é essa daí. Nossa, muito lindinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!